Olá, sou Marcelo Toller, quero que passe seu dia de bem com a vida. Você sabia que existe uma relação entre as atividades físicas e o consumismo? Porém, trata-se de uma relação bem positiva. E hoje, quero conversar a respeito da atividade física, mas sem ser prevencioso e ao mesmo tempo com muito respeito aos profissionais da área. Acredito que no final deste podcast, você vai colocar as suas ideias em prática e vai entender o que eu quero lhe dizer. O mundo em que vivemos prioriza o consumo em tudo. Todo o sistema é programado para que sejamos consumidores compulsivos, inclusive o número de horas de trabalho. E aí, você já se perguntou por que trabalha 8 horas por dia? Pare e pense, por que você trabalha 8 horas por dia? A maior parte das pessoas trabalham 8 horas ou mais horas por dia. E esse sistema massacrante causa uma enorme ansiedade, estresse, impaciência e até mesmo angústia. Nós trabalhamos o dia inteiro e quando voltamos para casa, queremos apenas relaxar, assistir TV, fazer algo que não exige esforço. Ou pior, de todas as opções, vamos fazer compras. E aqui neste podcast, estou fazendo algumas citações e, ao mesmo tempo, uma pequena provocação para fazer você refletir sobre esse sistema em que vivemos, que quer nos massacrar até que fiquemos doentes e percamos até mesmo o sentido das nossas vidas. Você já se perguntou por que tem crescido tanto o número de pessoas doentes, o número de pessoas com depressão, o número de suicídios. Mas você não precisa ser assim. E agora vou dar a você uma super dica para lidar melhor com tanto estresse e ansiedade, tão próprios em nosso tempo. E a dica é muito simples. Pratique exercícios físicos com regularidade. E, acima de tudo, buscá-lo ainda com mais fervor, quando vier aquele desejo inquieto de comprar sem necessidade, com dinheiro que não se tem, como uma válvula de escape. E, nessa hora, você deve deixar brotar do seu interior. Quando o negativismo estiver batendo na sua porta, não deixe entrar. Pelo contrário, pratique exercícios físicos. Isso, brotando do seu interior, vai lhe ajudar a ser positivo, a buscar coisas boas, a ser uma pessoa de alto astral. Vou afirmar aqui neste podcast, a riqueza de uma pessoa se mede pelo que ela consegue deixar para trás. Quanto mais você deixar para trás esse desejo insano de comprar, só pelo desejo de fazer compras, você vai crescer como ser humano. Você vai, pouco a pouco, se tornando uma pessoa rica de verdade. E da verdade. Essa perspectiva é totalmente diferente do que a sociedade ensina e prega. Exatamente porque vivemos em uma sociedade doente. O podcast Marcelo Toller, ele nasceu para provocar temas que você não ouve na mídia tradicional. Pratique exercícios físicos diariamente. Procure uma academia próxima à sua casa. Aqui na minha cidade, inclusive, existem várias academias ao ar livre. Existe um cartão postal maravilhoso que é a Lagoa Grande, que dá para fazer uma prática de exercícios físicos. Então não perca tempo. Procure um local mais próximo de sua casa. Pratique exercícios físicos diariamente. Ou procure uma academia mais próxima aí de você. E você vai ver as recompensas na saúde, na felicidade, no corpo e no bolso. E tudo isso vai ser sentido por você em pouco tempo. Te garanto que a mensalidade numa academia, ou na sua vontade de praticar uma caminhada no final da tarde, no início do dia, é bem mais suave que uma consulta médica. Pense nisso. Seja obstinado para o sucesso. Acredite em Deus. Acredite em você. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto